Fui à fonte beber água, achei um raminho verde, quem o perdeu tinha amores, quem o perdeu tinha amores, quem o achou tinha sede. Dá-me uma gotinha d'água, dessa que eu oi socorrer, entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, há uma botada a ver. Há alguma gota de haver. Quero molhar é que canta, quero cantar como a rola, quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta. Se fores ao Alentejo, não bebes em castro verde, as fontes cheiram a roda, as fontes cheiram a roda, e a água não mata a sede. Dá-me uma gotinha d'água, dessa que eu oi socorrer. Entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, há uma gota de haver. Há alguma gota de haver. Quero molhar é que canta, quero cantar como a rola, com a rola ninguém canta. Quero cantar como a rola, Quero cantar com a argola, com a argola ninguém canta